Abertura 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 Atrás da Diegoなく as fargas want a irmão Cunha o Nogueira, Phlemy Ham Valeu, valeu 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 Valeu Valeu, 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 valeu Todos os atletas que estão aportando identificação, carteira de identidade ou carteirinha por foto Aplausos 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 Rafael Guerra Seu Paulista Felipe Lima Seu Paulista Que vai ser a área de pesagem Rafael Guerra Seu Paulista Felipe Lima Seu Paulista A área de pesagem Aplausos 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 Obrigado.